e agora é mesmo sabe agora aí olha tô comendo uma linguiçinha tá na brasa outra linguiça linguiça carabreira carabreira a linguiçinha é misto conheço eles camis e e e e e e e e Olha É pra cá Parar com o que aí? Uma pitoquinha Parece com a pitoquinha Pitoquinha de perulinho Perulinho o que? Viu? Viu? Eu amo Vamos lá Vamos aí Eu vou te add some a vocês Olha, fica tudo em cima de eu Toma Aqui Fica tudo em cima de eu pra lá comer tudo a comer tá fazendo com uma pitoquinha de pilulio pilulio da resenha